Oi. Boa noite, Brasil. Boa noite, César. Buenas noches, Venezuela e hermanos. Dios bendiga a usted. E aí, gente? Vamos lá. Essa live vai ser dividida em três fases. A primeira fase é o antes do comunismo. Venezuela forte, pujante, petróleo lá em cima. Era um país que tinha PIB de 9%. Pensa num terror. Um país rico de verdade. E aí, deram um alerta pra esse país. E agora, esse alerta já não serve pra mais nada. Porque quando um país para de dar certo, e ele começa a dar errado, são dois estágios diferentes. A nação tem que ir embora, né? As famílias tem que ir embora da nação e deixar na mão dos ladrões, né? Dos bandidos. Tem uma pessoa que escreveu aí, não aguento mais política. Então, você tem que abrir um planeta novo e criar uma política nova. Opa, de novo? Pois é, não existe lugar sem política. Que em casa tem política. Na sua casa tem política. Se você não se posicionar, não adianta absolutamente nada. O que vocês vão fazer pra enviar, já que tá com problema de envio? Vocês vão ter aqui embaixo, onde tá escrito comentário, não tem três pontinhos? Vamos aprender a fazer um negocinho aqui. Vocês vão clicar. Vai mais eficiente que outra coisa. Você vai clicar nos três pontinhos, vai no copiar. Deixa eu ver no seu celular, Carol. Qual que é a posição? Se você quer ver, clica em cima do copiar link. Copiar link. Aí você vai lá no WhatsApp e cola nos grupos todos. Se você não gosta de política, elege um político, o político resolve os seus problemas lá, tá? A política é a tarefa de quem tá no governo. Se você governa a sua casa, tem política. Se você é governado até dentro da sua casa, uma outra pessoa que é política tá te governando. Vamos voltar agora. Vamos voltar agora. Estão bloqueando o envio da live. Isso mesmo. Aí vocês vão pegar o link da live e jogar no grupo. Aí, ó. A pessoa acabou de escrever aqui, ó. Pablo Marçal Aqui, ó. .com.br live É só mandar aí que aqui, ó. Esse aqui é o link exato, ó. Não dá pra você escrever, então você tem que colar. Põe lá e vamos pra cima. Vamos lá, família. Conta pra mim. Como é que foi o antes? Pode começar tudo de novo. Como é que foi esse antes? Como é que foi a ascensão do Hugo Chaves? Foi do Hugo Chaves, né? Então, galera, vamos lá. Eu sou o Gil. Tá aqui minha esposa, Fabiana. Nós moramos aqui no Brasil há sete anos. Era cinco anos. Então, o que acontece? O Chaves, ele chegou lá no ano 1999. Com o apoio muito grande do povo. Ele conseguiu entrar na cabeça das pessoas. Como é que a gente acreditou no cara, né? Deu essa confiança pra ele. Ele falou que nunca iria acabar com as empresas. Que ele iria apoiar o comércio internacional. Que ele iria ser o bonzinho, né? Aí, top. Galera acreditou. Só que, né? Depois que entrou, começou a mostrar outra cara. Aí, começou a tomar poderes. Já começou a diminuir a qualidade que a gente tinha na Venezuela. Era tudo aos poucos. No fogo lento. No fogo lento. A gente não percebia, né? Que aos poucos ia perdendo nossa qualidade. A gente, tipo, reclamava. Ficava chateado. Mas, aí, daqui a pouco passava. A gente ia acostumando, né? E, nesse ritmo, acabou com o país. Tomou os poderes. E, já agora que tá, né? Ninguém tira esses caras de lá. Parece que eles só saem na cadeia. Ou mortos, infelizmente. O povo lutou. A gente lutou. Foi para as ruas. Acabaram com o nosso povo. Mataram eles. Porque a gente não dava conta. De enfrentar esses caras com uma pedra. E eles com armas, cara. Tipo, como você vai confrontar essas pessoas? E aquelas armas não eram para botar medo em você. Eles usavam, de fato. Pegavam você assim e botavam arma na sua cabeça, né? E matavam você ali, né? Então, como a gente fica numa situação assim? Como é que estão os familiares de vocês? Como é que estão os familiares de vocês que estão lá? Então, eu venho de uma família... Meus pais trabalhadores. Era uma... Cara, meu pai trabalhava numa empresa que era... Lá tinha... Tem muitos minerais. Tem o petróleo, mas tem também o ferro. Tem um... Cara, era um país rico. Então, assim... Meu pai trabalhava numa empresa que, tipo... Inventadoria. Muito forte, poderosa, cara. Que exportava para o mundo todo. Os minerais de lá. Só que, né? E sim, meu pai conseguiu ter esse emprego. Sim, meu pai não tinha muitos estudos, não. Mas era trabalhador. A gente tinha uma vida boa. Conseguia curtir férias. Meus pais conseguiram conquistar suas caças e tal, carro. A gente tinha limitações, tínhamos. Normais. A gente conseguia desfrutar, passear, ir praia, sope, viajar. O tempo todo, a gente... Todo ano, a gente viajava juntos. Agora, qual é a situação dos meus pais, cara? Que eu fico com muita dor. Porque eu vi meu pai sempre provendo pra nossa família, né? Ele não tem condição de bancar a caça, mano. O pouco dinheiro que eles têm é só pra comida, mano. Assim, não dá pra pensar em outra coisa. Porque a sua primeira necessidade é comer. Eles já estão velhos. Já passou a sua idade de trabalho. Agora, eles não têm remédio. É tudo sofrido lá, cara. Eu fico assim, mano. Eu sempre vi meu pai que diz... Ah, você precisa disso? Toma. Aqui, ó. Não tem problema. Ah, tem que resolver essa situação. Aqui, não tem. Nunca teve esse problema financeiro. Tinha limitações, sim. Não éramos ricos, cara. Mas agora, assim, não tem dinheiro para nada. A falta de segurança, a violência, ela é tão forte que... Assim, você tem mérito de sair para a rua porque tem muitos assaltos. Meu pai roubaram o carro dele. Era nunca mais que ele vai ter carro, porque... Aí, como, né? Não tem mais dinheiro para essas coisas. Um carro, jamais. Tem que ver... O povo, antes da chegada desse demônio do Hugo Chaves lá, que é amigo do Lula. Como é que foi? O povo falava assim, isso aqui vai virar Cuba. E as pessoas não acreditavam. Eu quero essa sensação. Eu quero viver ela aqui. Então, sempre falam para a gente assim, né? Vai virar Cuba. Vai virar Cuba. A gente não. Nunca. Assim, eu pensava nunca. Tinha pessoas que falavam, mas não fazia sentido nesse momento. Como assim? A gente estava de novo, como eu estou te falando. Poxa, aqui o Brasil vai virar Cuba. Como assim? A gente vai fazer filha para... Para... Você tem que imaginar? Uma noite. Não era três horas. Era uma noite. Uma noite. Cara, é doido. Ah, é para comprar três quilos de arroz. Porque é tudo limitado. Então, aí falavam. Não, que na Cuba limitam a comida. E falavam o que você vai ter acesso. Poxa, imagina pensar isso que vai acontecer no Brasil. Cara, e aconteceu exatamente isso. E até pior, né? Porque não só limitam, mas... Você nem sabe quantos que os caras vão liberar um pouquinho de comida, né? Para você. Então, tem uma dependência do povo muito forte. Ah, o cara... O dia que eu discuti com uma... Fiz um debate com uma professora marxista, dessa ideologia demoníaca e esquerdista. E aí, ela veio e achou o saco que eu estava usando o meu relógio, né? De mais de cem mil. E aí, eu falei, mas o Lula também tem um. E aí, antes, eu perguntei para ela para ela cair no calabouço, né? Eu falei, olha... Pode a gente ter essas coisas? Não. Enquanto tiver desigualdade, não pode. Eu falei, mas o pai dos pobres usa um Patek Felipe. Usa um relógio de cento e quenta mil. Então, vamos pensar aqui uma coisa. Esses caras, eles querem uma coisa. Eles querem igualdade. Deixa eu ensinar uma coisa para todo mundo. Igualdade não existe. Porque nós não somos iguais. Tem gente que acorda quatro da manhã. Tem gente que acorda... Não é porque trabalhou de noite, não. Acorda dez, onze. Acorda meio dia. Não existe igualdade porque tem gente que tem sonho dentro do coração. Tem gente que é o próprio pesadelo. Não existe igualdade porque tem gente que tem o mesmo tanto de chão. Uma pessoa produz, a outra não produz. Não existe igualdade. O que é a grande verdade? O que a gente tem que lutar não é pela igualdade. É pela liberdade. Se a gente fosse igual, todo mundo ia se aceitar numa boa. A gente não se aceita justamente porque a gente não é igual. E aí vem controle de linguagem para todo mundo falar igual. Nós não somos iguais. Cada um fala de um jeito. Aí vem todo mundo querendo ter igualdade nas coisas. Não existe igualdade. Se existisse igualdade, a Constituição Federal ia cobrar o mesmo tanto de imposto de todo mundo e não cobra. Quando você fatura mais, você tem que pagar mais imposto. O que a gente precisa é liberdade. Igualdade só existe no comunismo. Igualdade só existe quando a gente rebaixa todo mundo e vive todo mundo na miséria. Isso é igualdade. E aí que está a grande verdade. O ladrão quer te dar liberdade. Imagina um ladrão. Até no céu não existe igualdade. No inferno não existe igualdade. No Éden não existe igualdade. Hoje não existe igualdade, mas na cabeça do idiota comunista tem liberdade. Qual liberdade? De ficar calado. Não existe igualdade em nenhuma esfera. Mas a liberdade é o que faz a gente prosperar. O que faz um país prosperar? Eu descobri. Sabe o que eu descobri? Eu descobri que o mundo inteiro que quer ir morar nos Estados Unidos não é para ter o lifestyle e comer igual porco. Igual o povo americano não. Porque o povo come igual porco. Eles comem um monte de trem industrializado. É o povo mais obeso do mundo. Ninguém quer aquele lifestyle, mas eles querem morar em uma terra onde tem liberdade. Pelo menos ainda tem. Então aqui, está um casal venezuelano que está contando como que era, o que aconteceu com os pais. Eu vou fazer perguntas pontuais. Vocês podem fazer perguntas e eu vou lendo as perguntas e fazendo para eles. Quero saber o seguinte. Essa história do cachorro, que a gente não acha cachorro na Venezuela. É verdade? Está acontecendo isso lá? Então, eu fico indignada, humilhada. Acho isso uma falta de respeito. Porque o brasileiro, infelizmente, pegou essa história do cachorro como uma piada. Porque aqui ainda não sabem o que é passar fome e ficar desesperado numa sala de aula, sem comida. Aqui ainda não sabem o que significa fazer uma fila de pessoas para você comprar um arroz e chegar na porta do supermercado. E o segurança falar para você, tem que ir embora porque acaba a comida. E você com aquele barulho no estômago. Eu passei isso. Eu passei fome. Achar cachorro, você até acha, né? Mas quem comeu cachorro lá? Talvez os moradores de rua, esse tipo de coisa, né? Aí, as pessoas do interior que foram mais prejudicadas por conta dessa situação. Aquelas pessoas que acreditaram no cara foram aquelas que acabaram comendo cachorro, né? Aquelas que sempre acreditaram. Aquelas que saíam do interior para ir numa marcha. Só porque o cara dava 50 reais, por exemplo, para eles, né? Esses aí que fizeram isso foram que comeram cachorro, sim? Então, o que acontece? Que eu vi um vídeo aqui, né? Que a galera ficava entrevistando um cara, né? Isso não pode ser uma piada para vocês. Porque aconteceu. Tem pessoas que não comeram cachorro. Comeram do lixo. Tem pessoas que iam num negócio de carne, né? Aquelas lojas de carne. E o vendedor dava para eles gordura. Carne ruim. Eu não sei muito de carne, né? Mas era uma coisa que dava ossos. Ossos para você comer, né? Porque lá não tínhamos nada. Então, o que acontece? Que eles que votaram, que acabaram acreditando, foram os mais prejudicados. O que acontece com a mente de um comunista, assim como aquele ditador que temos na Venezuela? Que a pessoa que é rica não pode ser rica, porque é ruim para eles. Aí, o que ele fez? Ele tirou das pessoas. Se as pessoas tiram uma loja, o cara foi e tirou. Ficou dono da loja. Eu, minha mãe, é uma mãe solteira, com três filhos. Sim. E ela lutou muito para dar para a gente uma vida boa. E eu me lembro, pequeninina, o carrinho de comida. E os presentes de Natal. E os anos foram passando, e a comida sumindo da casa. A gente já não tinha mais presentes de Natal. E quando eu tinha já 14 anos de idade, eu já estava pensando, eu fazia uma fila para comprar comida. Imagina, saí da minha casa e fazia isso. Porque minha mãe não... Deixa eu só fazer uma pausa. Você continua a história. Você sabe por que o comunista odeia rico? Você sabe? Não sei, né? Por quê? Porque o rico você não domina. Não pode alienar, né? Você não consegue alienar um rico. Ele tem armamento para derrubar um governo, entende? Eu faço um apelo aqui para todos os meus amigos, influenciadores, empresários. Ricos ou pobres, eu não sei o que vocês estão fazendo na vida. Por favor, não fiquem calados. Não é sobre a eleição de presidente, gente. Não é sobre isso. Eu sei com profundeza no que eu estou falando. O senhor permitiu que eu entrasse nesse processo eleitoral justamente porque eu tenho armamento pesado contra esse povo. Eu sei o que eles estão fazendo. Eu conheço eles. Eu sei o que o Lula quer fazer. É a última cartada da vida dele. Ele vislumbrou porque ele é um ladrão. Ele queria só implantar o comunismo. Mas quando ele viu tanto dinheiro e como o povo nosso é bobo, de acreditar em ladrão, esse povo foi roubado como nunca antes na história. Então o que eu quero pedir para todo mundo assistir nessa live, aperta esse coração até derreter a sua tela. Alguns conseguem compartilhar, mas a maioria não. Pega o link aqui no meio. Do lado da palavra comentar, clica nos três montãozinhos que tem, clica, copiar link, vai no WhatsApp rapidinho, coloca nos cinco grupos do WhatsApp e manda o povo, acorda, vem agora. O que eu quero pedir para vocês é que vocês entrem nisso, que vocês ouçam isso. Aquelas pessoas que antes iam por causa dos 50 reais, essas pessoas, elas absolutamente são as pessoas que comeram cachorro. Eu quero que vocês entendam isso. E isso não me espanta, porque no trabalho que a gente está fazendo lá na África, em Angola, em Luanda, catete, mais precisamente camizungo, as pessoas comem rato porque não tem comida todo dia. O que é o reflexo de um país comunista? Reflexo de um país comunista chama-se igualdade. Igualdade na miserabilidade, porque na riqueza não existe isso. É o tanto que você prospera, é o tanto que você conecta, é o tanto que você trabalha, é o tanto que você estuda, é o tanto que você ajuda o próximo, é o tanto que você tem ideia, é o tanto que você testa. É isso que eles querem acabar com esse livre mercado nosso. O governo Bolsonaro abriu mais empresas que na época de Lula, Dilma e Temer juntos. Liberdade para prosperar, esse é o nome do negócio. Eu queria que o Bolsonaro fosse perfeito, que ele não peidasse, que ele não falasse qualquer coisa, mas ele é um escudo de bronze, a gente precisa desse cara, mano. Nós estudamos dele. Vocês que acreditam também que um dia o Papo Marçal pode ser presidente do Brasil, se o Bolsonaro ganhar, tem chance da gente ser presidente, o Lula ganhar nunca mais, não tem como. O próprio Gilmar Mendes do STF falou que esses bandidos têm dinheiro desviado, guardado, que dá para ganhar eleições até 2038. Vocês não entendem que esses caras ganharam em 2002, que esses caras ganharam em 2006, que esses caras ganharam em 2010, que esses caras ganharam em 2014, que esses caras foram para o segundo turno em 2018, esses caras estão aqui de novo, esses caras vão ficar aí até que dia? Vocês não pararam para pensar até agora. Que merda é essa que vocês não estão entendendo, gente? Nós vamos ter que lutar. E a gente não precisa de espada, não precisa de revólver, não. Nós precisamos de pôr a cara. A gente precisa de ter coração e pôr a cara para bater. Daqui 20 e poucos dias, não precisa você fazer nada. Aí você vai comer o pão com o diabo amassou, se você não fizer agora. Eu quero que você continue ouvindo essa mulher, para você entender da boca de quem é venezuelano, de quem não acreditava no alerta de que aquela nação ia se perder. Por favor, levanta esse povo. Se for preciso, eu vou arriscar minha vida para ir lá na Venezuela, para ir nos lugares onde o comunismo já está rodando. Essa mídia que a gente tem no Brasil é um lixo. Pode vir me atacar e vir me revirar. Estão revirando minha vida inteira. revira duas vidas, três vidas. Não vou rebaixar. Eu quero que todos vocês sejam valentes, de verdade. Alguém está falando de fraude. Excesso de voto cura qualquer fraude. Ninguém dá conta de manipular um resultado expressivo. E eu acordei hoje tendo uma certeza. O Bolsonaro vai levar de 70 a 30, porque nós vamos aterrorizar esses comunistas. Se você ver o Gil falando no começo da live, ele falou assim, só sai do governo se morrer ou se prender. Como é que vai prender se o cara manda no Estado? Como é que vai chegar perto de um cara desse? Põe isso na cabeça de vocês, gente. Acorda. Nós precisamos acordar nosso povo. Não é sobre Bolsonaro e Lula, não. Você é escolha de regime. Continua, garota. Então, não é só o negócio da comida o que aconteceu lá. Uma coisa maníaca, porque era a luz e era o gás. Então, deixavam, deixavam o país sem luz por quatro, oito horas. Aí, assinam o telefone tudo morto. Então, você nem sabe que hora é, né? Se o telefone está sem bateria, por exemplo. Então, o que acontece? Que isso, aos poucos, foi me deixando doente da mente. Eu fiquei quase doida, né? Porque, só pensa, né? Eu estou lá na faculdade estudando e a luz vai embora. E a gente fica assim, e agora? E a luz não volta. Você tem que estudar. E a luz não volta. você começa a se desesperar de ver que a noite, né? Que a noite chegou e você ainda está sem luz. Você não tem gás para fazer a comida e quando a luz chegava, a gente fazia a comida muito rápido, porque sabia que daqui a 30 minutos, a gente voltava na mesma situação. E isso foi assim durante anos e ainda acontece naqueles estados onde ele não consegue ganhar, é onde bota mais pressão desse jeito. Eu sou de Mérida, Venezuela. Sim? E lá, Mérida. Mérida. Lá, o Estado, ele é de direita. Sim? Então, o que acontece? Que ele botou uma pressão horrível. Fez uns movimentos de pessoas armadas e você não conseguia ficar na rua até 4 horas da tarde, porque depois você ouvia o barulho das motos, né? Dos caras chegarem perto de você, você tinha que sair correndo e entrar numa loja. Entrar em qualquer lugar, mas não ficar na rua, cara. E isso aconteceu comigo. Quantas vezes eu tive que sair correndo por conta de um negócio assim? Só pensando, eu até deixei o sapato uma vez, né? Porque o sapato saiu do meu pé só porque eu tinha que salvar a minha vida. Então, isso aconteceu. Botaram aquela coisa que você não era livre de falar porque o país inteiro ficou com anúncios, cartazes, coisa que você sentia vigiado. Sim? E se você estava numa fila de pessoas no banco e você falava ruim do cara, você era pego do braço e jogado como se você fosse um lixo na rua. Porque aí você não pode falar ruim do cara, né? Então, se você ficava doente, se você ficava doente e você não tinha uma identidade que falasse que você apoiava os caras, você não entrava no hospital, cara. Muitas vezes eu fiquei doente por problemas do açúcar. eu nem era diabética, eu nem tinha esse tipo de problemas, mas acabei ficando doente por falta de comida. Eu cheguei aqui quase morrendo. Como ele falou no começo, eu tenho só cinco anos e ele tem sete, né? Então, eu fiquei lá passando perrengue, eu adoeci e eu não tinha essa carteira, né? E uma vez fiquei doente mesmo, não encontrava o medicamento, meu pai não atendia o telefone e eu estava quase morrendo com meu açúcar em quarenta. Sim? Meu nível de açúcar baixou. Aí, minha mãe também não tinha um negócio e aí o que falaram? Não, você não pode ser atendida aqui. Então, só pensa a preocupação de uma mãe, uma mãe solteira, lutando pelo futuro do seu filho e o filho morrendo por conta de um governo que não prende. Deixa eu te perguntar uma coisa, quando o Hugo Chaves chegou, ele fez o estatuto de desarmamento também, igual Lula em 2003? Você lembra? Desarmamento? Cara, não lembra desse tema assim, não. Não era relevante. É porque todo o país comunista, todo o país comunista, Carol, digita aí pra mim, Hugo Chaves desarmamento, por favor. Todo o país comunista comentou o seguinte, desarmamento. O fato é que ele criou grupos, cara, de pessoas perigosas, pareciam ladrões esses caras que andavam em motos pela cidade. Grupos irregulares, não era força armada, não era nada. Então, assim, botava medo. O povo não tinha armas, cara, porque nas manifestações era uma pedra, né, contra o exército, cara. Como você vai enfrentar isso? Ó, vamos lá, vamos aprender aqui, Brasil, vamos aprender. Em 2012, o desarmamento foi implantado no, na Venezuela. depois que ele desarmou o povo de bem, que é vocês, no caso, ele veio com a minha ideia brilhante de dar um milhão de armas para um milhão de venezuelanos, que é do partido. Olha para você ver que coisa. Esse povo que está falando e que parece ladrões é o povo que tocou o terror na população. você que chegou agora e ouviu os estados e cidades de direita ele ia lá e cortava energia, colocando pressão, terror. Olha para você ver, parecendo que é guerra lá da idade média. Os caras vinham colocando terror. Não tinha energia elétrica de hoje, mas o terror que eu estou falando. Então, colocaram o terror no povo até o povo desistir. Você não viu ela falando, você está na fila da lotérica, falou mal do governo, alguém já te catava pelo braço. Eu sou feliz em poder falar que o Lula é um ladrão e que o lugar dele é na prisão. Esse cara é um ladrão. Se vocês cultuam ladrões, vocês vão ser roubados. Se vocês cultuam comunistas, vocês vão passar fome em povo brasileiro. Alguém está falando que você não tem medo de se expor. Eu medo. Daqui uns dias eu vou ter que pegar meus bens e mudar lá para outro país que tem liberdade. Vocês que vão se ferrar, gente. Acorda. Não vamos achar. vai acontecer. Não existe essa possibilidade. Para quem não sabe a verdade, eu só me candidatei à presidência por um chamado. Hoje eu estou entendendo com profundidade que eu sou o escudeiro número um do presidente. Não tem como. Se a gente não pegar no braço desse homem, nós vamos virar ferrugem. Eu ia comprar uma casa no condomínio mais belo da Flórida e aí eu olhei para minha esposa e a gente não conseguia ficar em paz em relação a isso. A gente só queria ter paz, liberdade, segurança e tudo mais. Será que acontece? Meu coração falou não faz isso. Volta para o país. Faz esse povo acordar. E por mais que roubaram a minha candidatura, quem roubou o comunista do Lula? Por mais que ele roubou a minha candidatura, eu não rebaixei. Eu fui lá e caí para dentro. Fui, virei deputado, fui eleito com quase 250 mil votos e posso falar uma coisa para vocês. Eles estão loucos lá com essa candidatura minha. Nós não queremos perca total da nossa... Deixa eu te falar, está entregue o código. O PT é perca total de uma nação. Por favor, gente, acorda. O Lula fez a mesma coisa que esse vagabundo do Hugo Chávez. Esses caras de esquerda desarmam o povo e até hoje vocês caíram nisso. Eu tenho minha arma, eu, o Paulo Marçal, tenho minha arma e eu vou bater a real com vocês. Eu quero que cada um tenha a sua, porque comunista, quando um país é armado, não tem chance. Nos Estados Unidos tem mais arma registrada do que a gente. Vocês precisam se posicionar. Ah, Pablo, eu não queria arma. Tá bom, espera a polícia chegar. Espera a polícia chegar. Aqui em casa nós vamos para o combate, amigo. Não tem nem como. Aqui em casa nós estamos prontinhos esperando um vagabundo. Não tem nem como. O Caio aqui vai ser peneirado. Pablo, mas isso não é nada cristão. cristão está lá em Timóteo. Aquele que não defende os seus é pior do que aquele que perdeu a fé. Nós estamos em guerra num país. Esse país está sendo comunizado aos poucos. E a última chance que o Lula tem de fazer isso nós não vamos dar. Nós queremos que esse cara vá para o inferno. Nós não queremos comunistas. Eu quero todo mundo escrevendo assim, vamos tocar o terror nos comunistas. O que é o terror do comunismo? A liberdade. Nós não vamos aceitar esses caras. Nós vamos varrer esse povo na urna. Ai, Pablo, eu estou com medo da urna. Eu estou com medo de você que está com medo de alguma coisa que você não vai fazer nada. Nós vamos varrer esse povo daqui. Desculpa, gente. Eu sempre falo isso, mas eu vou pedir licença para vocês. Como vocês não ouviram as pessoas igual a mim que hoje está falando sobre o futuro da Venezuela, que é o futuro Brasil, eu queria humildemente pedir licença para vocês, porque eu não vou deixar de dar o recado que eu estou dando, tá? Vocês querem viver o comunismo? Vai para a Venezuela deles. É lá? Lá funciona. Aqui não vai funcionar. Eu não sei. Eu quero falar para vocês, casal. Eu acredito em milagre, acredito em tudo. Mas um país, quando vira comunista, não volta atrás mais. Não tem nenhum caso da história. Nenhum caso. E sabe o que é triste? Ouvir o pai, por exemplo, falar, filho, eu tenho fé que isso aqui vai mudar. E a gente sabendo que não vai acontecer, que só fica pior. Você sabe como é que mudaria um país comunista? Eu estou pensando aqui e pedindo discernimento para Deus. Você sabe como que seria? Um país querer comprar o problema do outro. Se um Brasil falasse assim, nós vamos pôr esses caras para correr e entrasse que o Brasil é o irmão mais velho da América Latina. Se um país do nosso tamanho que der conta de resolver aqui dentro falar, vamos amar esse povo a ponto de tirar esse ditador de lá, talvez resolveria com muita garra. Só para vocês terem noção do que é a questão de regime e como ele muda a mentalidade das pessoas, os Estados Unidos ficou mais de uma década no Iraque fazendo tudo, fazendo tudo, fazendo tudo, fazendo tudo, salvando aquele país. O Iraque matou o cara, o ditador. Preste atenção nessa merda. Eles falaram, vamos tirar as tropas. Tirar as tropas. Quase duas décadas no lugar. Quando eles tiram as tropas, no outro dia, o país foi invadido pelos esquerdistas de lá. Então, o que eu quero que vocês enterem é o seguinte, a mentalidade não mudou do dia para a noite, a mentalidade foi as pessoas vão aceitando. Só foram aceitando, 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 aceitando. Sabe o que eu quero? Eu não quero que o Lula só perca a eleição, eu quero que ele volte para a cadeia e que ele fique lá até o último dia da vida dele. Porque se ele cumprir os nove anos de cadeia que ele tem que cumprir, ele vai ficar lá até o último dia da vida dele, porque já está com quase 80 anos. Eu quero que o Lula termine a história dele pagando o povo. É inadmissível vocês aceitarem esse cara, ter um voto de alguém perto de você. Você tem que tratar essas pessoas com carinho, entrar na mente delas. Elas não podem deixar o Brasil ir para o buraco. Existe uma briga social em que as pessoas que não têm nada, que não produziram nada, eles têm raiva de quem produziu. É pecado ter sucesso, é pecado a riqueza no Brasil, justamente com essa mentalidade desses vagabundos. o Gustavo falava que ser rico era ruim. Ser rico era ruim. Ele falava isso, sendo que ele é igual o Lula, com relógios caros e tudo mais. E, gente, a gente precisa se posicionar enquanto a gente tem liberdade agora. Minha mãe, recentemente, te mandou uma mensagem para mim, filho, toma cuidado, que esse povo é perigoso. A gente está correndo um risco aqui. mesmo sendo a Venezuela, porque quem falar é perseguido, mesmo estando em outro país. Então, você que está no Brasil, você que tem liberdade, bota a cara para bater, fala, mostra para as pessoas, porque se as pessoas soubessem a realidade, aconteceria o que aconteceu em Roraima, que foi 70, 30, cara. Foi surpreendente, eu fiquei doido. Foi por isso que eu decidi falar. Eu falei, me colocar à disposição, galera, me chama, vamos mostrar a realidade da Venezuela, vamos fazer live, o João Henrique foi primeiro. Bora, Gil. A gente fez, já fez mais duas e estou com várias lives marcadas. Põe me chamar, vamos mostrar essa realidade da Venezuela. Cara, é um país vicinho. A gente pode falar que a gente não acreditava que iria dar ruim desse jeito, mano, porque não entrava. Tinha uma direita, uma posição muito forte, mas o que fez o cara? Você acha que o que aconteceu com o Guaidó? Alguém está sabendo da vida do cara? O cara que veio aqui no Brasil e falou com o Bolsonaro para resolver a nossa situação como imigrante e dar oportunidades para a gente? O Guaidó, ele está agora protegido, porque ele sai na rua e pode matar o cara. Está ameaçado de morte e por isso, por conta disso, o cara parou de fazer barulho. Agora não temos ninguém para nos ajudar. Você tem que ver um tanto de gente que fica mandando mensagem para mim. Você vai se dar mal. Suas empresas vão ter problemas. Você vai ter isso. Você vai ser perseguido. E eu perseguido? Como é que você se persegue com o cara que governa? Não estou nem aí. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu sou a prova viva de quem entende o que é comunismo e é melhor eu jogar tudo que eu tenho agora porque eles vão tomar mesmo. Não existe isso não, moço. Põe uma coisa na cabeça de vocês. Se vocês não se posicionarem agora, isso vai custar a vida de vocês. E seus filhos vão chamar vocês de covardes. Os meus nunca vão chamar. Não está carregando. Carregou. Os meus nunca vão me chamar de covarde. Eu não sou covarde. A minha esposa não é covarde. Nós não somos covardes. Deixa eu explicar uma coisa para você. O Bolsonaro não enganou a gente em nada. O Lula enganou a gente em tudo. Escreve isso aí. O Bolsonaro não nos enganou em nada. Ele era desse jeito quando era deputado. Ele foi desse jeito como presidente e ele continua sendo o mesmo Bolsonaro para ser reeleito. Esse é o Bolsonaro. Acabou. Não enganou. O Lula enganou todo mundo. Eu estou em escola pública. Eu estou em escola pública. Tem uma conversa desse povo que é perigosa, cara. Eu vejo que... Não sei se você está ligado nisso, né? Que, cara, esse papo do aborto, do LGTB, sei lá o quê, esse papo todo é curado, mano. Assim, cara, tanto falha. Isso que é liberdade. Imagina essa discussão no povo da Venezuela se a gente está com fome, não tem emprego, não tem saúde, não tem educação, não tem acabado com o país. Imagina essa conversa mole, cara. Tipo, cara, é importante, mas deixa para depois a gente quer um país próspero, livre. Isso só despista o povo. Bota... Uma distração. É um papo furado. Isso não interessa. Fala para o povo venezuelano, você quer... Você acha que o LGTB está lá, ficou lá? Você acha que o abortista ficou lá? Todo mundo fugindo, até os ladrões, cara. Eu já conversei com o pessoal ladrão, só que ele fica assim, poxa, está ruim, aí eles vão roubar, é melhor ir no Brasil, só que ele vai roubar e a polícia aqui é mais forte, porque a polícia tem um salário melhor. Eles conseguem empreender, tipo, então eles ficam assim, né? Mas lá na Venezuela a polícia, infelizmente, fica mais corrupta, mais fraca e a violência fica descontrolada, cara, e o povo com medo, né? Vocês estão sabendo o que acontece com nós quando queremos sair da Venezuela? Quando estamos na estrada? Na estrada tem aqueles polícias, né? O que acontece quando você tenta sair? O que aconteceu comigo? eu tive que guardar o dinheiro que ele mandou para mim, para eu conseguir pagar o táxi de Roraima até Boa Vista no aeroporto, nas minhas roupas, sim? Na minha roupinha, naquele bolso que tem, mulher sabe disso, né? Eu guardei aí, porque a polícia queria tirar de mim, queria tirar de mim, então, só pensa na humilhação que você passa quando você quer passar, sair do seu país e tem que entrar no quartinho, tirar suas roupas, abrir a sua mala porque eles precisam revisar você. Eu passei isso na Venezuela e para mim foi humilhante, humilhante ter que tirar minha roupa para o cara ver se eu tinha dólares. Um polícia, um polícia, não era qualquer um, era um polícia uniformado. E isso aconteceu milhares de pessoas e ainda está acontecendo. Ele fez você tirar sua roupa? Ele fez você tirar a roupa para saber onde tem a grana guardada, né? Porque quando nós queremos sair de lá, a gente sai com dólares. Carmelho. Com dólares? Não, são milhões, 20 dólares. Só para pagar um táxi que tire você de lá, né? Vocês estão sabendo que tem pessoas lá tentando, chegando à vista, caminhando, morrendo aí com o sol porque todo mundo sabe que esse negócio lá é quente pra caramba e venezuelano não está acostumado com essas temperaturas porque lá não temos essas temperaturas assim, não. Então, é por isso que a gente morre tentando passar. Talvez essas famílias que estão caminhando foi que foram roubadas pelas polícias. Se eu fui roubada, a polícia abriu minha mala, revisou minha mala para saber para saber onde que eu tinha dinheiro. Você não acha que isso é humilhante? Cara, você ainda está superando que você vai deixar sua mãe sem saber quando você vai ver ela de novo. A minha mãe recentemente foi operada e demorou um ano para ela conseguir uma bala e ser operada, cara, e eu não estou lá para cuidar dela. Não estou lá. E se manda o dinheiro, ela não vai conseguir os medicamentos, então adianta eu ficar longe dela, sendo que eu também não tenho o poder mágico de fazer acontecer uma cirurgia e que eu não posso trazê-la porque ainda não tenho condições e que eu não sei o que pode acontecer. Tenho perdido família, tios, têm mortos e eu estou aqui sobre o telefone, sobre o telefone, fez aniversário e eu não tenho um abraço da minha mãe. Minha mãe faz aniversário e eu não sei se ela ainda já comiu. Eu estou comendo alguma coisa e eu não sei se ela tem três comidas na casa porque isso está acontecendo ainda. Nós lá não comemos três vezes no dia, cinco vezes no dia. Não, cara, impossível, você só tem o almoço. E como é que é o almoço? Só água, né? Nos estados que tem água. Então, eles deixaram a nossa mente muito fraca com esse negócio dos anúncios nas paredes, a luz, a comida, o gás. Se você saía e fazia uma viagem, você voltava e já não tinha casa. Isso aconteceu com a minha vizinha. Ela foi na fronteira para comprar comida, cara. Porque isso que a gente faz, a gente sai na fronteira para comprar comida. na fronteira com a Colômbia e a fronteira com o Brasil. Enquanto essas pessoas estão lá tentando comprar comida, os movimentos armados tiram, pegam a sua casa. E isso tem acontecido. se você deixa a sua casa com a luz desligada, você volta e já não tem nada. Porque eles pegam a sua casa e botam aqueles olhinhos, meu Deus do céu, que eu fiquei doente quase mentalmente, preciso ser psicólogo, botam aqueles olhos do Chávez, o cara que já está morto. Tem o Chávez como se ele fosse um santo. Um Deus, um Deus, cara. Então, botam aqueles olhos e você se sente vigiado, cara. Porque onde você vai tem aqueles olhos e aquela cor vermelha, cara. Aquela cor. Eu não tenho roupas vermelhas. A sua mãe mora com quem? Hã? Sua mãe mora com quem lá? Minha mãe está com o meu irmão mais velho. Porque a minha irmã mais nova está no Peru agora. Tenho sete anos que não vejo ela, né? E você tem vontade de trazer a sua mãe? Eu não gostei. O problema é que são pessoas já velhas também, né? Então, o que acontece com eles? Que eles não querem começar uma vida de zero, sabe? É aquilo também. Aí, como a gente faz? Ela pensa, eu vou morrer aqui. Você saiu um filho, então trabalha e manda pra mim. Aí, eu fico assim, aqui com as mãos. Como eu faço? Cara, eu aqui no Brasil, o país nos acolheu e a gente inventou empreender. Somos estudantes, né? Eu sou formada. Eu sou formada. Aí, eu não achei emprego na minha formação aqui. Aí, eu resolvi empreender. Por dois anos, fiquei trabalhando igual doida aí para conseguir e ainda estou tentando para conseguir mandar dinheiro para lá e tem um tempão que não mando mais, né? Porque o dinheiro que eu mando não alcança, cara. Aí, eu fico assim, brigando com ele, botando pressão no meu marido porque ele... Eu tenho cem reais. O povo brasileiro sabe que aqui com cem reais você consegue comprar alguma comida para a sua semana, né? Comida, arroz, feijão e aí, você é segura, né? Mas, só pensa, eu preciso trocar a moneda, né? Cem reais para a nossa moeda. Esse dinheiro não alcança lá. Aí, minha mãe liga para mim, filha, o dinheiro só alcançou para comprar seis ovos. Aí, eu fico assim, meu Deus, cara, como é possível? Filha, o dinheiro só alcançou para comprar o arroz e com o que eu vou comer o arroz. Acabei de ter tia há dois anos atrás. Aí, meu irmão... Irmã, você tem que me ajudar com a minha filha. Ela precisa das vacinas. Vou ter que sair na fronteira para vacinar ela. E eu mandei dinheiro. Mas, isso foi porque ele falou estou grávida. Então, eu tinha nove meses para ir poupando, né? Quando chegou o momento conseguir mandar o dinheiro. Aí, é aquilo, né? Que não é só a nossa vida aqui no Brasil que a gente precisa sustentar. Precisamos cuidar de lá porque se acontecer alguma coisa ruim, se alguém morrer, é você que tem que mandar para comprar a caixa, né? Então, é aquilo que o povo brasileiro está se rugindo. se essa galera entrar, vocês não vão conseguir tirar. O cara vai ficar dona da Força Armada porque vai ameaçar ela, sim? O povo vai ficar sem canais de televisão, o povo vai começar a ficar sem comida no supermercado. E aí, onde vocês vão ver de fato o que é passar fome e acabarão comendo baratas. Ou sei lá, qual bicho, né? E aí, vamos ver se vão ficar fazendo piada na Venezuela porque a gente comeu do lixo. O povo petista que fica fazendo isso, né? Acreditando na enganação daquele ladrão. Não é possível, eu estou aterrada. Aí falaram para mim, ah, por que você não está lá lutando por seu país? Porque eu lutei até que eu vi que minha vida estava perigando. Até que botaram uma arma na minha cabeça. Até que invadiram a minha faculdade. até aí eu decidi que eu fiquei assim, não posso ficar, tenho que ir embora. Aí olha o que a gente fez, caçamos. Ele aqui no Brasil, eu lá na Venezuela. A gente caçou distante. Nós nem sabemos o que é se caçar, bonito, o sonho meu de se caçar com vestido, cara, nada disso eu tenho. Não tenho lembranças de nada, de nada, cara. Nossos pais não tinham condição nenhuma de ajudar, né? Todo mundo fica feliz, dá um apoio, cara. A gente teve que servir aqui, mano. Normal, né? Mas é uma realidade triste, cara. A gente, tipo, nem conseguiu se caçar junto porque eu pensava. Eu só tenho dinheiro para ela vir. Se ela vem, a gente vai dar treta aqui, como a gente caça se a gente precisa de um monte de documentos, né? Porque a gente não é brasileiro. Aí, vamos caçar lá, a gente caça distante. Mandei uma procuração. cara, uma doiteira, cara. O que a gente passa, né? A pessoa pode pensar, ah, não, é só fugir. Cara, não é fácil fugir, não é mole. Você perde estabilidade mental, física, cara, tudo, tudo, tudo. Você sai com medo, né? Porque não é só você pensar, vou embora. O medo de passar fronteira, porque eu passei de carro. Sim, dá medo. Dá medo atravessar o país todo para chegar lá, ficar horas numa fila de pessoas para você conseguir ter uma assinatura que você está largando do país. Todo mundo escreve isso assim, ó, nós vamos salvar nosso povo. Só tem uma chance da Venezuela ser resgatada só se o Brasil for forte e falar, eu vou comprar a briga da Venezuela. Caso contrário, não tem ninguém lá, ninguém da conta de resolver isso. Você não está entendendo como que é entrar, igualzinho a Han. A Han, você põe ela na água quente, você põe ela, ela pula na hora, mas a Han que vai sendo cozida, aos poucos, ela fica lá até a morte. Esse é o povo. O que eu quero que todos vocês entendam é que isso não é uma brincadeira, cara, eu estudo isso tem 15 anos, inclusive, está de graça o livro para você, você vai clicar nos stories quando acabar a live, vai lá, só coloca lá seus dados, pega o livro em PDF. Eu coloquei de graça para você entender o que é a destruição do marxismo cultural, você não sabe que merda é essa. Esses jornalistas de meia tigela, eles ficam apanhando esse vagabundo, desse ladrão, só que depois eles vão ser os primeiros perseguidos, é a síndrome do Estocolmo, é a síndrome de vítima, de apanhar e gostar de quem bate. O cara fala na cara do jornalista, eu vou regular os meios de comunicação. Ele falou com a boca dele, esse negócio de uma família igual o Silvio Santos, tem esse time de televisão, está errado. só de ouvir isso, ouvir ele falando isso, eu trouxe um dono de televisão para eu comprar um canal de televisão. Dei de helicóptero aqui onde eu estou, eu falei, eu quero comprar esse canal de televisão, eu vou usar recurso meu para levar informação correta para as pessoas, sabe por quê? porque esses vagabundos vão controlar a internet, eles vão controlar o judiciário, eles vão controlar as eleições, eles vão controlar tudo, eles vão controlar as forças armadas, Pablo não vai, mas se você não posicionar, eu bato no peito e falo para vocês, meu voto vale um milhão de votos, na verdade eu tenho que falar o número real, meu voto hoje vale quatro milhões de votos, é isso que eu apareci na pesquisa que eu fiz. Então eu tenho que contar uma coisa para você, bate no peito e fala assim, eu estou valendo dez votos, eu estou valendo cem votos, eu estou valendo, não é questão eleitoral não, filho, é regime. E aqui vai um recado para todo influenciador que tenha amenizado a situação, falando que o povo é leonardo, no mínimo você é cem por cento inocente, o que você está falando é um burguês covarde. Esse é o recado, eu vou mandar mensagem para todo mundo, eu recebo toda hora alguém falando, não, política é um trem que as pessoas perdem a cabeça. Que mané política, senhor? Nós estamos falando de escolha de regime, esse povo não sabe bosta nenhuma, você não sabe bosta, nenhuma fica calado. As pessoas esperam um posicionamento seu, para de ser um covarde, para de ser uma pessoa covarde. Depois não vai valer de nada as suas palavras, o que vai valer são as ações, o que é que nós fizemos. Influenciador que não está se posicionando, eu quero pedir para você, põe pressão nele até ele soltar essa boca dele. A nossa vida não tem preço, gente, depois você dá a mão de um governo desse, esse povo vai colocar preço na nossa própria vida. ou é desinformado, eu vou acreditar dessa forma, ou é covarde. Não tem como ter duas saídas. É hora do Brasil se posicionar. Se não posicionar, vai sair caro. Deixa eu falar uma coisa para vocês, eu estou com, a minha conta do Instagram foi o que mais fez dinheiro em dois anos seguidos aqui no país. Eu estou ferrando a minha conta por causa disso, gente. Minha conta acabou ao alcance, você não está entendendo, não serve para mais nada. aí eu começo de novo, bora, começa a seguir e fazer tudo de novo. A minha conta do Instagram pode começar quantas vezes eu quiser, agora meu país se for uma vez tomado pelo comunismo não tem como. Deixa eu explicar para vocês por que o PT ficou no governo e não deu conta de concluir. Ficaram maravilhados, ficaram maravilhados com o tamanho do cofre. E aí eles perderam o rumo do negócio. Eles acharam que ninguém ia perceber o negócio. Tanto é que em 2015 nós estávamos na rua pedindo prisão de Lula. Em 2016 a gente estava derrubando a Dilma Rousseff. Esse povo, se não fosse frenado, a gente estava todo mundo no aço. Todo mundo estaria no aço uma hora dessa. Deixa eu te falar, eu não estou nem aí, se você gosta de um político ou outro, eu quero saber o seguinte, quem que defende a liberdade? Precisaria de um cara do exército estar lá hoje, um capitão? Não precisaria. Precisaria dos pastores do Brasil inteiro se levantando contra o Lula? Não precisaria. Precisaria um influenciador digital estar ferrando a conta dele com essa merda de política? Não precisaria. Precisaria eu parar o meu ano inteiro, mano, deixei de faturar mais de 80 milhões para mexer com essa merda de política. Tanto de dinheiro que eu perdi mexendo com essa merda, mano. Não arrependo nem um seguro, não tem coragem de jogar tudo que eu tenho para não ver meu país comunista nunca. Uma coisa que esse povo odeia chama-se liberdade, outra coisa que esse povo odeia chama-se família, outra coisa que esse povo odeia chama-se riqueza, outra coisa que esse povo odeia chama-se cristianismo, outra coisa que esse povo odeia gente que pensa. Pode vir para cima do torneio aí, se me matar no meio do percurso, que vocês sigam esse negócio, parem de ser covardes. Se liga, povo, põe pressão nessa bagaça, isso não é uma brincadeira. Você que está chegando agora achando que é novela das oito, isso aqui não é brincadeira, mas é nossa nação. O Brasil é o backup, é a última das nações que não vão aceitar essa merda. Nós somos um povo rico por natureza. Eu falo para vocês até o final dessa década, se a gente resistir, nós vamos ser o povo mais rico do mundo. nós seremos a nação mais próspera da terra. Eu dou a minha cara, eu dou tudo que eu tenho para vocês, vocês podem carregar meu corpo se isso não acontecer. Desde que o comunismo não entre. Bolsonaro está com a maioria no Senado, está com a maioria na Câmara, eu estou lá dentro agora, deputado federal, vou falar uma coisa para vocês, do jeito que está o parlamento, o Bolsonaro não precisa de fazer graça para ninguém, nós vamos crescer como nunca em quatro anos. Entra todo mundo no jejum, você que não é crente, você é católico, interessa, entra todo mundo e fala, eu amo essa nação, escreve isso, eu amo essa nação. Infelizmente, a gente não vai aceitar, não vai, nós vamos para cima, nós temos que ir para cima. Se você ver, por exemplo, um ladrão saindo na rua, você tem que chamar a polícia e ir para cima. Você vê lá, o Lula está aqui na minha cidade, eu vou lá só para fazer vaia para ele, tem que ir, não põe a mão em ninguém, mas fala, ladrão, seu lugar na prisão, tem que falar isso todo dia, acorda no estômago, é ladrão, ladrão é ladrão. Lá na, lá na, lá no morro, inventa de roubar no morro, onde tem código próprio, você vê, os caras metem o ladrão no forno, pega pneu com o cara dentro e põe fogo em ladrão. Eu estava lá em Angola um dia, o cara roubou o supermercado, a população, é pobre para caramba em Angola, a população viu o cara roubando, vem cá garoto, enfiou os pneus e põe fogo no ladrão. O que que aconteceu que a gente respeita ladrão aqui nesse país, gente? A UOL saindo com a notícia, aumenta o número de atropelos de ladrões, ladrão põe a arma na pessoa, a pessoa vai com o carro e arranca e derruba ela. Aí eles falam, coitado dos ladrões, coitado dos cambau, para que que saiu de casa para roubar os outros, vagabundo? O que que está acontecendo que perdeu os valores, meu Deus do céu? O que que é isso? O que que aconteceu? Aí vem alguém e fala, tá vendo? Esse cara não é cristão, olha, o que que ele está falando? Amigo, você que é covarde, aí alguém tem que parecer doido por causa da sua loucura, da sua covardia, não tem lógico um trem desse. Não tem lógico um país que está do jeito que está. Esse povo vai curtindo, a gente vai tirando a gente de otário, devagar, 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 quando a gente vê, tá aqui o casal, tem que ir embora do país. Pega cem reais, manda para a mãe, a mãe responde que dá para comprar seis ovos, seis ovos. O que que esse povo fez com a Venezuela, gente? O que que esse povo fez com esse país que era rico? Tem gente aí falando, não, não vai virar nunca. Eles também falavam essa besteira. Eles cansaram de falar isso lá. Falavam, vai virar Cuba. Aí alguém falava, não, não entendeu nada. Aí tem um monte de gente que fica me xingando o ano inteiro. O que que você está fazendo na política? O que você não faz na política? É alguém que é responsável por esse país, tem que ir lá fazer. Nunca saiu tão caro alguém mexer com política igual na minha vida. Só que eu estou com a paz de espírito, que eu estou combatendo o bom combate. Esse povo, você não sabe a categoria desse povo vagabundo de esquerda. O que que eles querem para esse país? Você não sabe. É hora de vocês se levantarem. Se você ama essa nação, tira a diferença que você tem com o Bolsonaro. Bolsonaro é só um ícone nosso. Nós temos que defender nosso povo. Meu filho, pergunta direto, já prendeu Lula? Já prendeu Lula? Já prendeu Lula? Nós vamos prender ele, Lourenço. O Brasil não é um país de ladrão. Nós vamos prender esse vagabundo. Você tem que falar isso para o seu filho, dar esperança dedicada. Nós vamos prender o Lula. Aí alguém fala, ele não pode ser preso por causa da idade dele. Então por que ele pode ser presidente? Mano, nós temos que prender esse cara, mano. O Brasil não pode perder a moral. A gente está perdendo a moral. A gente vai perder os valores, vai perder os princípios. Vai fazer o quê, mano? Vai fazer o quê depois disso? Deixa eu te pedir uma coisa. trabalha como se fosse só pela sua família. Só esse mês, mano. Dia 1º de novembro não dá para fazer mais nada. Vai para cima, mano. Evita criar um estresse, uma ruptura no Estado. Evita esse negócio, trabalha. Tenha carinho, tenha paciência por brasileiros que não se posicionam, que estão com o cérebro cauterizado. Fala, garota. Se tem um grupo do Lista aí ou indeciso na live, eu quero falar uma coisa para você. A gente viu, viu com nossos olhos, o povo sendo enganados por esses caras, mano. A gente via, cara, como a pessoa ficava doida, apaixonada por esses ladrões também que estavam lá na Venezuela, né? Cara, o povo ficava, infelizmente, cara, enganado mesmo. Então, assim, cara, olha os fatos, dá uma olhada nas informações. Por que que Roraima ficou com 70% para o Bolsonaro, cara? Eles viram de perto a realidade da Venezuela. A gente não precisa convencer todo mundo, não. Vai ter pessoa que vai votar no Lula, mas deixa ser 30% só, cara. Os outros 70%, eles conseguem entender, aprender pelo exemplo do outro. Agora, eu te faço a pergunta. Você aprende com o exemplo do outro ou você precisa quebrar a cara para aprender? A Venezuela está aí do lado. A Argentina está aí do lado. É só você ir lá, procurar na internet, informar, procurar informações porque são fatos reais. São fatos reais. Na Argentina, ó, falaram, não, a Argentina não vira Venezuela porque parece uma uma sequência, né? Venezuela não vira Cuba, a Argentina não vira Venezuela, sim, parece uma coisa assim, mas no final vira. E não vai ser da noite para o dia, nação. Você tem que pensar no futuro do seu filho se você tem filho. Porque meus pais lá no passado não pensaram direito, cara. E olha só o que aconteceu com nós, né? Estamos aqui longe da família. Porque eles não pensaram e porque nós tínhamos um cara assim se posicionando politicamente. Porque lá nós tínhamos voz, cara. lá éramos ameaçados de morte, se falávamos. Vocês ainda têm tempo de mudar o jogo. E pessoal, eu como venezuelana vou falar por todos os venezuelanos que estamos aqui no Brasil. eu quero fugir do Brasil por conta de um governo ladrão. Eu tenho um negócio desse. A pessoa já sai do país dela. A pessoa já sai do país que foi perseguida e vai para o país que é a plataforma de liberdade. A pessoa tem que fugir do Brasil porque outro vagabundo assumiu que é o cara da mesma confraria que ele, mano. Esses caras são do mesmo grupo, mano. Não faz sentido, mano. não faz sentido. Por que esse governante não sai de lá? Eles estão tudo juntos, cara. É uma coisa mundial. É uma coisa que a China e a Rússia apoiam esses caras. Como é que o Brasil vai lá? Cara, vai arrumar treta. Tomara, né? Mas vai arrumar treta, cara. Então, assim, a gente vai perder o Brasil também, cara? No mundo. Acorda, gente. Tipo, a gente vai ficar daqui a pouco, vai ficar sem país. Bom, para a gente livra, né? Todo mundo é pobre. O Veneza Belano falando para o brasileiro. A gente vai perder o Brasil também. Tipo, vocês não entendem, gente. Acorda. É no mundo, cara. É no mundo. Não é uma coisa... Tipo, cara, vamos ir para onde? Para outro planeta, cara? Esses caras estão juntos, cara. É por isso que ninguém... Quem que vai para lá? Você vai mexer com a China? Você vai... Pô, cara, tá doido? Não. Leve todo mundo assim, ó. Nós vamos para cima. Nós vamos para cima. Tem 21 dias para libertar essa nação, moço. Você não sabe a raiva que eu passei porque eu senti no meu coração de verdade de ir para a política. E eu falei assim, Deus, coloca quem gosta de mexer com essa merda. Eu odeio. esse negócio. Eu odeio. Eu odeio política. Eu gosto de se travar a cabeça das pessoas. O senhor falou no meu coração assim, ó. É muito covarde. Eu chamo todo mundo. Todo mundo tem medo. Eu chamo pessoas que têm medo de acabar a sua reputação, de acabar com o seu patrimônio, de acabar com a sua vida, de acabar com isso e com aquilo. Quando eu ouvi isso no meu coração, eu falei, é só por isso que eu vou, então. não faz sentido. Não é um assunto do cristão apoiar o Bolsonaro. Cara, o ateu está saindo. Aquele que é anótico, aquele que quer no diabo, está todo mundo saindo da Venezuela, cara. Não é uma coisa. É uma coisa de ter vida, mano. É uma coisa. Não é um ateu. Cara, é muito doido, cara. Não é uma coisa. Eu vi já, cara, que a gente vê nas pessoas que não apoiam o Bolsonaro por causa de bloqueio com Deus. Tipo, ah, ah, não, que é o cristianismo. Cara, você pode ser ateu. Eu te respeito, cara. Eu sou cristão. Tô nem aí. Cada um é livre. Você quer ser drogado, quer abortar, você consegue, mano. Mas, se der ruim no país, cara, você vai ter que sair também. Você pode ser do gênero que você quiser também, cara. Não tanto faz. mas você também vai ter que sair. Não é uma coisa, cara. É uma coisa de vida. Não é uma coisa de mimimi. Ai, não, mas eu quero liberdade para ter um namorado na rua e beijar ele. Cara, não é isso, mano. Poxa, acorda. O que você está falando? E você está falando que esses caras vão fazer isso. Por que não fizerem 15 anos? Eles construíram a base, a base está prontinha, mano. Esses caras colocaram 141 ministros em tribunais superiores. Vocês não sabem o jeito que está o judiciário no Brasil hoje. Vocês não sabem o tanto de gente que me pediu propina. Vocês sabem o que é humilhante? O humilhante é quando para fazer as coisas dentro da lei eu gastei o dinheiro todinho na campanha e eu tive que mandar o WhatsApp e pedir dinheiro para os outros. Não pedi nenhum real para ninguém aqui nessa merda de Instagram. E aí aquela vontade que eu tenho dinheiro eu não consigo resolver e eu falei eu vou fazer tudo dentro da lei para não ser um vagabundo igual esses caras. Você não sabe o que é não, gente. Esse mundo está destruído porque a gente de verdade não se posiciona, gente. Eu vejo um monte de gente falando assim vamos pôr o joelho no chão vamos abrir a boca. Já muitas pessoas oraram para defender essa nação. Os que oraram já foi, amigo. Eles já passaram. Não tem um tempo. Eles já oraram. É hora de fazer força agora. É hora de ir para cima. Não é possível que vocês não estão entendendo, gente, que o cara que mais assaltou na ação é como se fosse o estuprador da sua filha, gente. Você aceitar o cara morar na sua casa, mano. Vocês não estão entendendo essa merda que eu estou falando. Não, gente. Não faz sentido você não entender o que está acontecendo. Aceitar o estuprador de volta. O estuprador você sabe que ele vai acabar com tudo. Foi uma coisa na sua cabeça. Até hoje eu nunca senti uma humilhação maior que essa. De virar para não fazer esquema nenhum, ter que ir lá pedir você pode ajudar na campanha aqui para os meus amigos empresários. Sabe o que foi a melhor coisa? Foi ver meus grandes amigos falando assim não, eu não posso ajudar. Falei, tá bom. Não fiquei com raiva de ninguém. Mas eu falei, esse é o problema, mano. Você conhece a pessoa na hora que você está na crise. E um tanto de gente me ajudou. Não sei se você sabe, eu fui o deputado que teve mais votos com menos dinheiro. Não tem ninguém que consegue bater isso. Eu fui de verdade. Eu abri meu peito e fui para cima. Tem gente que gasta 30 milhões de reais por fora para ser eleito deputado federal. Os caras quebram a lei inteira. Os caras fazem merda de todo jeito. Se os caras viram os demônios por causa de poder, eu só quero uma fatia para falar assim, aqui tem alguém resistente. Aqui comunista não anda. Vocês vão me ver com o microfone aberto, vocês vão chorar toda vez porque eu vou colocar minha alma naquilo lá. Eu vou sentar nem a pau. Ninguém vem com pauta nenhuma para mudar esse país aqui. Ninguém vai fazer esse país voltar para trás. Ninguém vai meter a mão nisso aqui. Nós vamos lutar com toda a nossa força. Sabe para quê? Para sempre ter essa coisa chamada democracia. Ela está sendo ameaçada por causa desses comunistas. Esses caras não servem para nada. para você ver. Em duas semanas de campanha de deputado, eu corro o risco ainda de sair destruído dessa campanha inteira. Porque tomaram a minha candidatura para presidente, aí meu time inteiro todo mundo querendo ficar desesperado. Eu falei, calma, quem chamou a gente não vai largar a gente no caminho não. Calma. Calma. A vontade que eu tinha no meu coração é eu nunca mais vou mexer com isso. Bando de vagabundo, bando de ladrão. Eu falei, opa, vocês me roubaram? É vocês que são os ladrões? Vocês arrumaram o maior problema que eu não vou desistir. Fui para cima. Inclusive, esses mesmos ladrões entraram com recurso hoje querendo tirar minha candidatura de deputado agora a segunda vez. Pode perceber. A minha eleição, que eu fui eleito. Por que eles fazem isso? É o desespero de ver alguém que sabe o que eles estão fazendo. Você sabe por que esse cara, você sabe por que que o Lula matou o Celso Daniel? Porque o Celso Daniel era um cara correto. Quando ele descobriu quem era o Lula, ele foi contar o que o Lula fez. Matou. Me processa, vagabundo. Pode me processar, seu vagabundo, ladrão, assassino, genocida. Isso aqui não é uma brincadeira mais. Isso aqui não é uma brincadeira. Isso aqui agora é um caso sério. Pode vir com um processo que eu provo. Cada um é. Ai de vocês, se vocês me processarem. Eu vou comprar uns 100 mil outdoors no país e vou mostrar as provas em outdoor. Vou rodar tráfego em 100 mil contas de Instagram. Vou fazer um negócio que ninguém deu conta de mostrar quem vocês são. Me processa, bando de vagabundos. Façam isso, seus petistas do Araque. O Lula é um assassino. Ele é o mandante do assassinato do Celso Daniel. Só que ele tem protegido. Gente que protege ele demais. Esse é o problema. É um assassino. Se vocês forem no Google agora e colocar menino do MEP, vocês vão ver, o Lula abusou sexualmente de um cara dentro da cadeia em 1980. O Lula é um vagabundo de útil. Escreve vocês lá. Escreve lá vocês, menino do MEP. Coloquem isso aí, menino do MEP. Vai lá. Vai lá no Google e digita lá pra você saber quem é o Lula. O Lula absolutamente é um demônio. E nós precisamos de ir pra cima. Ele é um genocida e tudo o que ele é, ele culpa o Bolsonaro. Tudo o que ele é, ele culpa o Bolsonaro. Eu falei com esses pilantras desses candidatos à presidência não apoiam esse vagabundo Lula. Só que o Bolsonaro não negocia um cargo. O Bolsonaro não quer fazer uma graça pra ninguém. Todo mundo falou, então vamos ver. Por que que todos os candidatos vagabundos estão apoiando o Lula? Fazem parte da quadrilha sistêmica do que que é o país. Se você não se posicionar, vocês vão se ferrar todo mundo. Toma cuidado, Marçal, porque todo líder que se levantou com força na Venezuela destruíram o Carman. Teve até um cara que se levantou e venceu nas eleições. Todo mundo falou, venceu. Ah, vamos contar o voto, vamos para cima. Depois saiu, não, ganhou o Chaves. Você perdeu. Cara, todo mundo fala, né? Eu não ouvi, mas fala que foi ameaçado de morte, cara. O cara... Eu sei disso. Da investigação, eles roubaram a eleição. Esse é o jeitão comunista de fazer a eleição. O pessoal está pedindo o Pix aí pra ajudar vocês, as famílias de vocês. Qual que é o Pix de vocês? Escreve aí o seu Pix aí que eu vou fixar na tela. Escreve Pix e aí coloca o Pix aí que eles vão ajudar vocês. Também vão ajudar vocês. Vou chamar no WhatsApp e vou contribuir com vocês. Uma coisa, esse Guaidó, né, que ele esteve aqui no Brasil, o que aconteceu com ele? Por que ele não apareceu mais? Só pensa, Paulo, se a Carol está no shopping com seu filho pequenininho e chegam três caras com armas e pegam você, batem você, tiram a criança da mãe, porque a moça só tinha segurança no shopping. Só tinha segurança segurança não conseguiu cuidar dela. Isso aconteceu com a esposa do Guaidó, lá na Venezuela, em Caracas, a nossa capital. Então, aí pensa o cara como homem de família. O que eu vou fazer? Vou continuar nesse lixo de política ou meto o pé? O cara ficou calado, né, cuidando a sua família. Aí, a gente ficou assim, e agora? Quem vai cuidar da gente? E agora, o que vai acontecer com a nossa situação aqui no Brasil? E o que vai acontecer com a nossa situação se o Lula entrar? Porque o Maduro, ele quer a gente ir lá dentro, né? Ser ferrando junto com eles. Ele não quer que ninguém esteja aqui fora. Ele não quer. Ele está atrapalhando os nossos sonhos, o nosso futuro. Aqui, a gente precisa dos nossos documentos, por exemplo. E tudo lá está ruim. Tudo, cara. Eu não tenho meu diploma aqui no Brasil, porque está lá na Venezuela, porque eu não tenho conseguido fazer a documentação para que meu diploma tenha validez aqui no Brasil. É tudo você tem que pagar para, tipo, esquemas, cara. Tudo está cheio de esquemas e você tem que pagar. Você não tem mais opção de ir pelo caminho legal. É tudo cheio de esquemas, cara. Você tem que pagar para o outro pagar e para conseguir fazer, porque senão não vai, cara. Esquece. não vai ter diploma, não vai ter nada, não vai ter documento, certidão de nascimento, nada. A gente ficou sem país, cara. Porque a gente perdeu o país mesmo. A gente, venezuelano, perdemos o país. E não queremos de jeito nenhum que isso aconteça no Brasil, cara. Aí, falaram para mim, vai virar venezuelana? Cara, você vai correr o risco? Eu estou aqui num prédio, num quinto andar. Eu vou correr o risco de me jogar pela janela para ver se eu vou morrer ou não. Nunca, cara. Está doido. Eu vou correr o risco. Ah, não, mas se o Lula ganhar, o Senado está aí para defender e tal. Cara, não corre o risco. Está doido, cara. Você não está enxergando a realidade. vão ficar donos de tudo. Vão ficar donos. Você aí que está confuso vai ficar se queixando. Porque aquele que está confuso, aquele petita, nossa, são os que mais ficam se queixando da situação do país, né? Aí, você vai ficar pobre. O Lula não vai mudar a sua realidade. Não vai. Na verdade, ele vai. Ele vai ferrar a nossa realidade. Do jeito que está hoje, qualquer um e com esforço. De pedra, né? Lá na coisa antiga, assim como estamos nós. Vocês acham que lá na Venezuela temos essa liberdade que tem vocês aqui com a internet? De fazer uma live de duas horas? Lá a gente não pode fazer isso. Porque não temos luz, não temos internet boa. E se você tenta, falar ruim, cara, do cara, chegam, batem a sua porta e você está morto ou preso e torturado. O meu pai, ele era militar e quando ganhou o Maduro, o meu pai metiu o pé do exército porque ele não concordava com as ideias que o cara tinha de alienar o povo com medo. E meu pai pensou assim, eu estou velha pra caramba. Vou ficar preso para que essa galera me torture? Porque é isso que ele faz, né? Ele tortura, viola você, machuca você nos calabozos. Estupra, né? As pessoas. Cara, você corre o risco de ser torturado. Cara, se levantou o líder forte, botaram na cadeia, você pode ser torturado, estuprado. Cara, toma cuidado, mano, mas vai pra cima. A gente está junto, vamos apoiar você, cara, para presidente, para o que for. Mano, esses caras são perigosos e não brincam, mano. Não brincam. só a cruzada de tanta coisa. Uma das coisas é o tráfico de drogas, né, cara? Parece que um governo que já está vivendo disso, né? O pessoal falou que já mandou o Pix e tem gente que não viu. Coloca de novo o Pix aí que eu acabei tirando. vocês já escutaram ouvir sobre cartel de nos soles, narcotráfico? Não. Eu faço a tradução, cartel do sol. Tem a ver com narcotráfico e eles são líderes disso, desse negócio. Então, a Venezuela, vocês acham que nós fazendo isso aqui estamos muito felizes e contentes? É humilhante. É humilhante. eu falo para um brasileiro sou da Venezuela você comeu cachorro. Pensa isso, cara. Fala isso para a gente. coitado. Coitado, você comeu cachorro. E eu fico assim, nossa, não acredito, cara. Não é possível que o povo seja tão ignorante assim. Sim, comi cachorro, sim. E você também quer comer? Eu acredito que não, né? Ah, você consegue fixar aí, cara, o comentário? Fixei, fixei. Tem o Pix da família venezuelana se quiser ajudar para eles mandarem ajuda para os familiares dele e espero que vocês consigam trazer eles porque a Venezuela, desculpa falar isso, não tem esperança de voltar. Não tem esperança porque o povo não dá conta nem de se mobilizar mais. Não consegue mais fazer isso. Então, o que acontece? Só para sair que consegue se mobilizar, só para sair, vai chegar um momento que a gente não vai conseguir sair mais, tá? Eu não sei, a fronteira, a fronteira do lado da Venezuela fica fechada por dias e você fica aí que não pode, né? Sair. O Brasil fica aberto eu postei hoje uma série de fotos de venezuelanos andando na floresta. Não sei se vocês viram no meu Instagram. Eu tenho um irmão, um irmão que não fez isso. Um tanto de um tanto de venezuelano morrendo no caminho na floresta só para achar o lugar. Alguém, ela está falando que o Google não está aceitando pesquisa, agora só pode acontecer um trem desse, né? Digita lá menino do MEP MEP vocês vão saber quem que o Lula fazia na cadeia. O Lula não, o Lula é um ser não, pensa num demônio. É um cara que você tem que esquecer e largar de lado. Tem que ir para o que dos infernos esse cara. É o seguinte, vou deixar essa live salva. O livro nosso aí que eu escrevi com o juiz, com o jornalista, com o advogado e com o médico que é a destruição do marxismo cultural. Ele está de graça aí. É só você ir nos meus stories baixar. Eu queria que vocês, na verdade, eu vou fazer o seguinte, nós vamos estudar esse livro juntos. Nós vamos ler esse livro, eu quero que você baixe, que você lê na sua casa. E eu vou fazer uma por dia da destruição do marxismo cultural. Eu vou entrar no jejum pela nação, quero convidar todos vocês a entrarem na virada do dia de hoje. Só pra você entender, o comunismo é um negócio tão pesado que no inferno não tem comunismo, pra você entender o negócio. O inferno é tipo assim, é um degrau acima do negócio. Realmente, esse negócio de comunismo é uma desgraça pra destruir as nações. Vai destruir as nações o tal do comunismo. Só que o Brasil não vai. O Brasil não vai curvar pra isso. Então, que você ajude a libertar, vá pra cima, vamos virar voto, vamos pegar os indecisos, vamos dar carona pra quem não dá conta de ir. Vamos fazer um terror. Alguém falou, não deixa a live salva não, vai ficar salva. Pode vir, pode vir que nós estamos juntos. Pode vir atrás de nós, nós temos endereço, nós moramos em São Paulo, pode vir. Nós vamos pra cima, porque essa nação é nossa. Entende? E aqui tem coragem porque aqui tem liberdade. Quando acabar a liberdade, aí vocês vão ver, Pablo, ajuda nós aqui. Eu ajudar vocês? Ajudar o quê? Perdemos a nação. Já foi. Depois vai fazer o quê? Não tem. Escreve, tô dentro do jejum. Vamos entrar num jejum pesado. Vamos convencer as pessoas. como é que é? E aí, vamos aprender como é que tem que cuidar da sua própria vida para não ser morto. É, que aí vai chegar a hora que cada um vai ter que se virar mesmo cuidar da sua vida, né, cara? Não é brincadeira, gente. Não é brincadeira. A gente tá aqui para alertar o povo brasileiro. Esse negócio de socialismo, comunismo, né, que eles falam, né, para disfarçar. É pior que uma pandemia, cara. Isso, cara, isso, esqueça, ah, foi difícil. É muito pior. Vocês passaram um tempo das greves dos caminheiros, você lembra? Todo mundo sofrendo porque faltou alguma coisinha. Cara, a gente tava venezuelano, a gente tava rindo da situação de vocês, né, porque, tipo, lá falta tudo, mano, não é uma semana, não. É, isso, a vida inteira, você não vai ter dinheiro para você fazer o que você quiser, mano. Eu vi nessa época da greve dos caminhoneiros, o pessoal comprando o papel de banheiro, né, aí eu ficava sorrindo. Se vocês soubessem, eu como mulher, no meu período, na menstruação, o que vocês acham que eu votava? Os panos. Os panos de coisinha, eu tinha que cortar eles para conseguir votar e conseguir ir lá na faculdade para continuar estudando mesmo com a menstruação. e isso aconteceu com todas as mulheres. E aí o cara maduro ficava rindo de nós. Ficava rindo disso. Para ele, era uma piada. E olha como a gente ficava. Com aquele pano, a gente tinha que entrar no banheiro para lavar ele e botar de novo, cara. Poxa. O que aconteceu até com aquela pessoa que tinha grana? porque adianta ter grana e não ter o produto. O dinheiro de você perde o valor porque você não consegue fazer nada com ele. Não tem produto. Não tem, cara. E a fronteira está fechada. O que você vai fazer? Por que a mãe comprou seus seis ovos? Cara, lá tudo é muito caro porque você tem que trazer de fora. É um absurdo, cara. Você consegue comprar uma coisa aqui, né? Lá é o dobro, o triplo, porque lá não tem produção. Acabaram com tudo, mano. O povo lá tomou as empresas fortes, as melhores. Acabou com elas. Acabou com... O comunismo faz isso. Nós vamos encerrar a live agora. O comunismo faz isso. Eles pegam as principais empresas que são pujantes, traz para o mercado e fala que vai dividir riqueza com todo mundo. Quando eles batem na conta e falam, peraí, não tem para todo mundo. O comunismo funciona desse jeito. Palmas para você que é um comunista idiota que não sabe nem matemática básica. Tem que aprender uma coisa. Não tem tudo para todo mundo, nem na riqueza nem na pobreza. Ponto. Não tem. E eles só descobrem isso depois de ferrar a nação inteira. Eles tomam as empresas e ficam donos da cadeia produtiva. E aí, quando eles vão distribuir para o povo, o povo, como você está tomando a iniciativa deles, eles ficam sem iniciativa esperando você dar para eles. Quando eles fazem as contas exatas, a conta não bate. Aí tem que fugir. Por que tem que fugir do país? É porque o país está ruim? Não. Um país ruim dá para acostumar. É para não morrer de fome. Porque não tem. Você vê isso aqui. Eu nunca esperei ouvir isso na minha vida com a mulher que já foi de um país rico chamado Venezuela. Tem que pegar, cortar o pano lá do... Foi isso que eu entendi. É o pano de prato da cozinha. É isso? Pegar o pano de prato, colocar na calcinha, usar, depois ir no banheiro da faculdade, lavar e colocar de novo. Vocês ouviram a mesma coisa que eu ouvi? Vocês ouviram? Lá na Venezuela não tem fábrica de papel higiênico mais, gente. Isso é item de luxo. Vocês estão entendendo o que está acontecendo ou não? Pablo, mas o Brasil é grande e rico, igual a qualquer outro país comunista grande e rico que foi enganado. Eu termino a live do mesmo jeito que eu comecei. Eles falaram que as pessoas não acreditavam que aquilo ia virar Cuba. Então, é hora de você cair para cima. É hora de você entrar para valer nesse negócio. não é uma brincadeira. Nós precisamos ativar a nação. Quem não gosta do Bolsonaro, não gosta. Mas a gente tem que ativar o ódio que a gente tem pelo PT. O que? Você cristão tem ódio? Carol, abre aí para mim provérbios 8. Deixa eu ensinar um negócio para vocês. O temor do Senhor é o ódio pelo mal. Eu falei a palavra certa. Ódio. Você tem que odiar a injustiça. Você tem que odiar o aborto. Você tem que odiar ladrão. você tem que odiar. Aí alguém fala mas por quê? Deixa eu achar aqui. Eu vou achar aqui. Olha aqui. Provérbios 8. Coloca todo mundo aí. PV8, 13. Lembra que é o versículo 13 para te ajudar. Eu olha aqui. O temor do Senhor é odiar o mal. Eu quero que você dorme com essa palavra. O temor do Senhor é odiar o mal. O que que é isso? Se você não repudiar o mal, se você não sentir mal com o mal, é porque você nem teme a Deus. O temor do Senhor é a gente apontar para esses vagabundos e falar vocês são, vocês vão pagar. não existe. A nossa nação vai ser jogada no lixo porque vocês são despreparados como cidadãos. Nós estamos aqui preparando vocês. Não se curvem para bandidos. Não se curvem para ladrões, para um sistema corrupto que eles criaram. Eles estão sistematizando. Eles são hackers de sistema. Eles pegaram e começaram a escrever linhas novas no sistema. e o batalhão de jumento que fica seguindo eles. Eu não falo o povo não. Falo quem anda no sistema deles. Eles estão com o cérebro cauterizado. Eles não sabem da verdade. Eu estou te garantindo. Eu converso com esses vagabundos. Eles não sabem o que está acontecendo. Só que depois... Por quê? Ei, vem cá. Por que que não sai nenhuma mídia dessas esquerdistas aí que está o povo comendo cachorro na Venezuela? Vocês que são venezuelanos, vocês já viram alguma mídia do Brasil mostrando isso? Não, cara. Por quê? Responde vocês. Por que que não tem? Bom, é claro, né? É que eles constroem uma realidade... Imaginativa. É, a gente brincava lá porque eles tomaram os canais e eles mostravam tipo, o mundo... Cara, que não... Tipo, está tudo bem. É um país da maravilha. E você vê a realidade. Mano, mas como assim, né? Onde está acontecendo isso? Mostravam supermercados cheios de comida e o supermercado vacio. É uma mentira, né? Aí é isso, que se ele entrar o canal, vocês já não vão ser livres. Eles vão mostrar o conto deles, né? Para acabar alienando vocês. E antes de acabar a live, eu quero passar um pedido para vocês que... você tem uma nação no seu povo brasileiro. Mas eu, como venezuelana no Brasil e agora me sentindo parte de vocês, eu quero que vocês também pensem em nós. Eu não quero fazer malas de novo, gente, e ficar mais longe, cada vez mais longe da minha família. Não quero. Então, pensem em mim também, tá? porque aqui no Brasil tem muito venezuelano lutando para sobreviver. A gente tem vários desafios, cara, não é só fazer a mala. A gente tem que chegar aqui e aprender a sua língua rápido para conseguir emprego, porque senão já era. Então, vocês que também pensem aqui na gente, tá? Agora, não é só brasileiros, somos nós também, que estamos apoiando vocês e que queremos Bolsonaro como presidente da nação. A gente, com esse caos todo, a gente aprendeu que a se virar, cara. Se a gente tocar, precisar tocar o barco para o outro país, mano, a gente tem mais facilidade do que vocês, né? Que nunca saíram, talvez, da sua cidade. Mas, cara, a gente não quer fazer isso. Eu pensei, poxa, mano, vamos deixar esse cara morrer, mas não. Vamos, cara, vamos abrir a mente, vamos mostrar a realidade. Estamos falando de mostrar a realidade. Eu não quero que você vote o Bolsonaro. Eu quero que você conheça a realidade como, repito, conheceu o povo de Roraima. Lá não tá votando venezuelano, cara. Tem pessoas no Brasil que acham que foi voto dos venezuelanos. A gente não pode votar aqui. A gente não consegue votar, cara. Só que os brasileiros reconheceram. Poxa, cara, olha se esse monte de venezuelano passando perrengue. Eu vou querer isso para o meu país? Ah, vou correr o risco? Será que vai virar se iluna? Mano, você vai correr o risco, cara. Você, tipo, vai no meio da rua, vai passar numa avenida, vai se jogar para correr o risco, cara. Vai brincar com sua nação? Vai brincar com seus filhos, de tudo, cara. Até dos seus velhos. A pessoa ficava triste porque os velhinhos estavam morrendo no Covid, cara. A pessoa está, todo mundo, em caos. Velho, jovem. Os, cara, graças a Deus, eu consegui estudar e sair um tempo certo, mano. Lá, uma pessoa com 15 anos não tem futuro, cara. Só tem que sair do país porque lá não tem mais sonho, não tem mais nada. Você, para ter uma vida, tem que sair. Você vai querer isso para um país que tem o potencial para ser uma grande nação. A gente está discutindo se os drogados vão ser livres ou não. Cara, vamos crescer. Vamos proferar. Poxa, cara, não faz sentido você cair nessa conversa mole, não. Primeiro, Lula seria um retrocesso. Cara, mesmo que o Bolsonaro não era a melhor opção, talvez, para você, mas, é o melhor que tem para dar uma estabilidade na nação, né, cara. Não tem como a gente avançar para trás. Você vê que a Cuba, ela está como se estivesse no ano 50. A mesma coisa, infelizmente, cara, está acontecendo na Venezuela. Eu também tenho um sobrinho, cara, eu fico, poxa, coitado, né, cara, porque ele vai crescer e ele não vai conseguir ter uma competição com a idade dele, né, que está crescendo em outro país. Ele vai, poxa, vai crescer atrasado, não tem acesso a tecnologia, livro, saúde, não tem, só tem isso aí, né, é triste, cara. Beijão, família, obrigado por tudo aí, viu? Tchau.